O anúncio foi feito durante a última sessão plenária do ano. Na presença dos parlamentares, a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, apresentou o relatório de atividades do Parlamento Estadual de 2023. Segundo o relatório, foram realizadas 108 sessões ordinárias, apresentadas 7.633 indicações, 542 requerimentos, 61 moções, 842 projetos de lei ordinária, 96 projetos de resolução legislativa e 10 projetos de lei complementar. Também foram aprovadas 265 leis ordinárias e 7 leis complementares. Em 2023, também foram realizadas 36 sessões solenes, 6 especiais e 2 itinerantes em Imperatriz e em Caxias. 15 proposições foram encaminhadas pelo Poder Executivo, entre medidas provisórias, projetos de lei ordinárias e projetos de lei complementar. Já o Poder Judiciário enviou duas proposições, uma do Ministério Público Estadual e outra do Tribunal de Contas do Estado, TCE Maranhão. A Defensoria Pública do Estado enviou três proposições para o Poder Legislativo Estadual. A deputada Iracema Vale também destacou ações na área da saúde realizadas pela Casa, como as campanhas mensais de conscientização, a exemplo do Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, doação de sangue em parceria com o Emomar, a oferta dos serviços da Carreta da Mulher e a ampliação do Centro Médico Kleber Carvalho Branco. Durante a apresentação do relatório, destaque para a Escola do Legislativo, que realizou 71 cursos para 2.323 servidores e pessoas que receberam a capacitação de 500 horas de carga horária, além de quatro convênios com outras instituições para oferta de cursos de pós-graduação aos servidores do Parlamento Estadual. De acordo com a presidente da Alema, deputada Iracema Vale, a atuação dos deputados e servidores em 2023 contribuiu para que a Casa registrasse um alto índice de produtividade. Agradecer a cada servidor dessa casa, a cada terceirizado, a cada servidor do que cuida da entrada, ao que cuida da segurança, os da mídia, aos zeladores, aos que nos serviram nos gabinetes, em todos os setores da casa. Vocês também fazem essa casa andar e nós somos muito gratos pelo serviço que vocês prestam para esta casa, porque prestando serviço para esta casa, estão prestando serviço para o povo do Maranhão. Obrigado. 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 Obrigado.